Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Keila Leão, pra você que tá passando aqui pela primeira vez. E a galerinha me pergunta às vezes como ser frio. Mas não é como ser frio comum com qualquer pessoa, ser uma pessoa mais fria. Mas como ser frio com aquela pessoa que você tá encantado, né? Que você tá apaixonado, que você se sente fragilizado em relação a essa pessoa. Então, vamos lá. Não inicie conversas. Evite esforços desnecessários, tá? Então, você quer ser um pouco mais frio e você é sempre o mais quente da relação. É o mais amoroso, é o mais flexível, é o mais comunicativo. Então, evite entrar em contato e iniciar o diálogo. Deixe que o outro o faça. Mantenha a distância, evite. Segundo, não tente impressionar. Então, a pessoa precisa se encantar por você, por quem você é. Se você tiver que tentar impressionar a pessoa sendo quem você é, sendo quem você não é, perdão, ou fazendo coisas que você não se sente confortável, nem se dê um esforço. Não impressione. Quem vai gostar de você de forma real vai gostar de quem você é, por quem você é. Deixe claro que você tem outras inúmeras prioridades, além dessa pessoa, tá? Então, deixe muito claro que ele ou ela não é o centro do universo e sua vida inteira gira ao redor dele ou dela. Então, essa pessoa precisa compreender que você tem outras prioridades também. E por último, para você ser mais frio, para você se resguardar, evite ser impulsivo, impulsiva. Se ele demonstrar desinteresse, apenas faça o mesmo. Apenas retribua. Então, demonstre desinteresse também. Então, ele demonstrou desinteresse para com você. Demonstre desinteresse para com o outro também. Simples assim, papo reto. Tá? Então, quer ser mais frio? Aprenda a ser mais frio dessa forma que eu falei aqui. Não inicie a conversa, não tente impressionar. Deixe claro que tem outras inúmeras prioridades e evite ser impossível. Um beijo da sua professora. Até nosso próximo encontro.